Na escuridão da noite, onde os contornos se misturam e os sentidos aguçam, os gatos, sejam domésticos ou silvestres, revelam seus instintos noturnos. Vamos explorar o fascinante paralelo entre a visão noturna e os hábitos desses felinos, traçando um caminho entre nossos amigos de estimação e os majestosos habitantes selvagens da fauna brasileira. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Vamos começar pelos olhos? Olhos de caçador Os olhos dos gatos, sejam eles animais domésticos ou selvagens, brilham como lanternas na escuridão. A visão noturna excepcional é uma característica compartilhada por ambos, permitindo que persigam presas ou explorem o território sob o manto estrelado. Mesmo que sua visão seja embaçada durante o dia, os gatos revelam seu verdadeiro potencial à noite, quando sua visão noturna se destaca, pois conseguem ver objetos com maior riqueza de detalhes. Com uma capacidade única de captar movimentos, esses felinos conseguem navegar pelo escuro com maestria, mesmo não distinguindo uma vasta gama de cores como nós humanos. 2. Caçadores habilidosos Tanto os gatos domésticos quanto os selvagens são caçadores natos. Nas sombras da noite, os gatos revelam sua destreza ao perseguir insetos, roedores, e nos casos dos felinos selvagens, como no caso da jaguatirica, alimentando-se de roedores, aves, peixes, gambás e tatus, desempenhando papéis vitais na manutenção do equilíbrio ecológico. 3. Território noturno A noite é o momento em que os territórios se expandem e se tornam reinos misteriosos. Os gatos domésticos patrulham quintais e ruas, enquanto os felinos selvagens, como as jaguatiricas, desbravam vastas áreas florestais à procura de presas, todos mantendo uma conexão especial com a escuridão. 4. Adaptação à escuridão A capacidade de adaptação à penumbra é uma qualidade intrínseca compartilhada por todos os felinos. Essa habilidade permite que explorem ambientes noturnos sem perder o foco, revelando a maestria de sua evolução ao longo das eras. 5. Mistério sob a lua A lua, com seu brilho suave, testemunha os movimentos noturnos dos gatos, sejam eles gatos em janelas ou jaguatiricas percorrendo trilhas. Sob a luz da lua, o mistério se entrelaça com a natureza desses animais, criando uma sinfonia noturna única. 6. Sobrevivência instintiva Gatos, sejam de sofás ou selvas, compartilham um instinto de sobrevivência aguçado. As habilidades noturnas, desde a visão até a caça, representam ferramentas essenciais para enfrentar os desafios do mundo, garantindo a continuidade de sua linhagem. Ao traçarmos esse paralelo entre os gatos domésticos e os felinos selvagens do Brasil, é evidente que apesar dos diferentes cenários, ambos compartilham uma conexão profunda com a noite. Esses animais, em sua diversidade, ressaltam a beleza e a complexidade dos hábitos noturnos, revelando que, sob a luz das estrelas, todos os gatos, grandes e pequenos, são herdeiros de uma herança noturna que transcende as fronteiras entre o domesticado e o selvagem. E aí, o que acharam dessas incríveis habilidades dos gatos? Compartilhe nos comentários suas experiências e histórias sobre seus gatinhos. Obrigada por assistir, e até a próxima!